Pela correlação que nós temos visto na CAE, é uma votação dificílima e até com uma tendência maior para que a matéria seja rejeitada. Mas vamos ver na próxima semana. Eu entendo que a reunião do PMDB é muito boa, não só para que nós possamos fazer uma avaliação da liderança, da condução do partido, do que o partido deve fazer com relação a essas matérias mais conflitantes. É uma oportunidade para que a gente possa conversar com todo mundo e ver com humildade quem tem mais condições de exercer a liderança do partido nesse momento. Se for eu, eu não tenho o que fazer, eu topo o desafio. O presidente da República teve muita dificuldade com o ministro da Justiça anterior, indicou um ministro que tem perfil para tal e a sensatez, a responsabilidade, o bom senso recomendava que eu fizesse esse registro. Um outro registro que eu fiz foi da viagem do presidente a Alagoas, agradecendo a viagem e dizendo ao presidente que a expectativa de Alagoas é muito grande com relação à liberação de recursos. A maior demonstração do meu bom senso e do gesto que eu tive ontem com o governo foi não comentar a nomeação do Osmar Serralho para o Ministério da Transparência. Eu acho que ao não comentar essa nomeação, eu tive um gesto importante nessa relação com o governo nesse momento complicado. Obrigado. 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 Obrigado.